Olá, muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha e nós já estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas, canal 10.1, sintoniza aí, né? Depois de um feriadão ontem no meio da semana, hoje a gente está de volta, dia normal, hoje começa tudo de novo, mas o final de semana também já está chegando e a gente começa esse programa com tudo que foi destaque na madrugada, ontem também no feriado e nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, vamos ver? Duplo homicídio no centro de Manaus, casal é assassinado na avenida Joaquina Bucco e uma das vítimas é atingida com 24 tiros. Criança de 10 anos fica ferida em desabamento de barranco durante temporal na madrugada de quarta-feira. Na hora, só gritando mesmo, pedindo, pode, meu filho está tudo bem lá em cima. É período de vazante no Amazonas e nossos repórteres mostram como vivem as famílias na orla de Manaus. O lixo acumulado ainda é um problema grave. O nível de água poluída do Rio Negro desce e deixa aparente todo o lixo jogado com o passar dos meses. Hoje começa o feirão online de renegociação de dívidas do SPC Brasil. Os descontos para dívidas em atraso são de até 90%. Polícia Civil faz campanha para animais vítimas de maus-tratos, alimentos, materiais para higiene e medicamentos podem ser doados. E nós vamos conhecer a história de superação de um rapaz que entrega comidas em uma cadeira de rodas aqui na capital. Eu já começo o programa desta quinta-feira conversando com os motoristas. Quem passa ali pela avenida de Jauma Batista, aí você vê imagens ao vivo de uma das principais avenidas da nossa cidade, né? Que dá acesso ao centro da capital, né? Pós-feriado já começa aí o movimento aí em ambas as faixas, né? Tanto no sentido centro-bairro quanto no sentido bairro-centro a de Jauma Batista, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital. Então você vê aí imagens ao vivo do trânsito na de Jauma Batista. E olha, durante o forte temporal que caiu em Manaus na madrugada de quarta-feira, um barranco desabou lá no loteamento Fazendinha, que fica na zona norte de Manaus. E infelizmente uma criança de 10 anos de idade ficou ferida. Zirei viveu momentos de desespero. Ela, o marido e os dois filhos estavam dormindo quando parte da casa foi destruída pelo deslizamento de terra. Foi por volta de uma hora da manhã que o barranco deslizou e acabou destruindo os dois cômodos desta casa. A cozinha e o quarto, onde estava uma criança de apenas 10 anos. Foi em um ato heróico que o pai do menino conseguiu salvá-lo. Escutei quando derrubou o barranco e eu corri lá para pegar ele, subi por cima do monte de barro e tirei ele de lá para salvar ele. O menino teve um ferimento na cabeça, mas passa bem. A defesa civil do município esteve no local e orientou que a família deixe a residência porque apresenta riscos. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social deve fazer o cadastramento deles no aluguel social. Nós estamos no período da vazante aqui no estado do Amazonas e em Manaus, na capital, a descida do Rio Negro tem deixado aparente uma triste realidade urbana. É o lixo acumulado. A nossa equipe de reportagem foi conferir como estão vivendo os moradores nessas áreas. Vejam só. Eu não acredito que uma pessoa que está morando numa situação pegar um saco de lixo, um pau, jogar as coisas no garapé. Que, poxa vida, nós moramos aqui. Uma fedentina, ninguém aguenta de fedentina. Aquele odô, eu não digo odô, eu digo a fedentina mesmo. O desabafo é de uma mulher que mora há 30 anos no bairro Educandos, região sul de Manaus. Ela reclama da quantidade de lixo despejada no rio pelos próprios moradores. É no período da vazante do Rio Negro que um novo cenário toma conta da orla de Manaus. O nível de água poluída do Rio Negro desce e deixa aparente todo o lixo jogado com o passar dos meses. Ao fim, o que resta é isso aqui, um mar de dejetos acumulados. A maior parte do acúmulo está embaixo da ponte do bairro, que está sendo reformada. É em meio a essas montanhas de lixo que os operários continuam o trabalho na estrutura que tem mais de 40 anos. Mas o entulho não é o único problema da comunidade. O lugar passou a ser reduto de bandidos, que constantemente colocam os moradores em fogo cruzado numa disputa interminável pelo domínio do tráfico de drogas da região. Moradora há sete décadas do bairro, dona Dalva hoje sente medo. Já foi tranquilo, ótimo, viu? Muito bom, era tranquila aqui, nunca tinha havido esse negócio de roubo, de morte, já houve tudo isso. Não está mais tranquilo, não. Não se vive mais em paz? Não, tem que trancar tudo. Segundo os moradores, o patrulhamento policial na área é deficiente, versão contestada pela instituição. A delegacia fica logo ali do outro lado do rio, mas a proximidade não inibe a ação dos criminosos, principalmente à noite. É nessas condições que a população da região vive diariamente, esperando que nenhum outro problema nude, ainda mais as características tradicionais do educandos do passado, onde era bom de se viver. Onde era bom de se viver, né? Como bem disse aí o Valdir Adriano. A gente vê aí imagens, a gente viu imagens na matéria do Valdir, de muito lixo acumulado nos arredores dessas casas que ficam na orla da cidade. Isso é um problema muito antigo, não é apenas uma obrigação do poder público fazer a limpeza. Se a gente tiver imagens aí, eu vou pedir para o Gesiel colocar aí imagens novamente desse lixo aí na orla da cidade. É um problema de educação, é um problema de educação familiar. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós que acompanhamos também nas ruas essa situação, são os próprios moradores que jogam pela janela do lixo. Nós já flagramos várias vezes em matérias aqui pela TV em Tempo, jogando, pessoas jogando lixo pela janela. Aí fica difícil, jogou, a água devolve depois e fica essa calamidade que a gente acompanhou aí na reportagem, infelizmente. Governadores da Amazônia Legal reuniram com o ministro do Meio Ambiente para discutir os índices de desmatamento aqui na nossa região. O encontro foi na sede do Ministério do Meio Ambiente em Brasília e reuniu nove governadores da Amazônia Legal, entre eles o do Amazonas, Wilson Lima. Hoje o que acontece é que a gente fica com o serviço mais difícil e recebe menos por isso e esse produto é beneficiado em outro lugar, gerando emprego e renda e a maior parte do recurso fica nesses locais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que a intenção do governo federal é eliminar o desmate legal na Amazônia e reduzir o total até 2020. Só que nenhuma meta com indicadores foi apresentada para o período. O anúncio foi feito dois dias depois do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrar que o desmatamento na região cresceu quase 30% no último ano. Durante a coletiva de imprensa, Salles comentou sobre ambientalismo de resultados e apresentou quatro diretrizes que devem guiar as ações a partir de agora. Os principais eixos da proposta são regularização fundiária, monetização da preservação, zoneamento econômico e ecológico e fundo Petrobras. A região com tantas possibilidades e que não se desenvolveu do ponto de vista econômico e isso tem reflexo no aspecto ambiental. Hoje eu conversei também com o ministro Carlos da Costa, que é o ministro da produtividade ligado ao Ministério da Economia para que o estado do Amazonas possa fazer parte desse grupo do Ministério da Economia para que a gente possa desenvolver esse projeto da bioeconomia, desenvolver produtos que nós temos na Amazônia e que esses produtos possam ter valor agregado. A gente vai mostrar agora uma ideia inovadora do Ministério Público do Amazonas que criou uma ferramenta para chegar mais próximo da população por meio de máquinas instaladas em locais públicos aqui da nossa cidade. As pessoas agora podem opinar sobre áreas essenciais para investigações do órgão. Vamos ver? O Ministério Público é um órgão completamente independente da sociedade. Cabe a ele fiscalizar e proteger os princípios e interesses fundamentais da democracia. Ao Ministério Público também é concedido o poder de investigar. Conhecer os anseios da comunidade e enfrentar os problemas mais de perto resultou na criação de uma ferramenta de pesquisa inovadora. A ideia é fazer um raio-x da população do Amazonas. Nós elaboramos as perguntas dentro dos questionamentos que estão previstos no planejamento estratégico. Então lá nós temos matérias sobre saúde, sobre educação, sobre pessoa idosa com deficiência, direitos humanos e consumidor. Para participar da consulta pública é muito simples. Você só precisa acessar o site oficial do Ministério Público do Amazonas e clicar nesse banner que está na página inicial. Lá dentro estão várias informações onde você pode preencher a sua idade, o município onde você reside e informações relativas às prioridades do Ministério Público. O que você acha que ele deve fazer? Valorizar a fiscalização, o combate à corrupção? Você vota aqui e a partir dessa análise o Ministério Público inicia um trabalho que vai ser efetuado no bienio 2020 e 2021. O órgão que antes aguardava a provocação da sociedade por meio das denúncias agora busca proatividade, estabelecendo um diálogo direto com a população. No sentido de nós compreendermos melhor a nossa atuação e traçarmos uma atuação mais efetiva, mais proativa, mais eficaz. A gestão do bienio 2020 e 2021 será pautada nas respostas da pesquisa virtual. Ao mesmo tempo, o Ministério Público deverá instalar estandes em shoppings da cidade para atender a comunidade e abrir espaço para perguntas e sugestões. A previsão é que essa programação aconteça já no mês de dezembro. A Prefeitura de Manaus pretende universalizar o uso dos bilhetes eletrônicos no sistema de transporte público. Esse mecanismo já é usado por mais de 800 mil estudantes e 400 mil usuários. O uso do cartão eletrônico como tarifa no transporte coletivo urbano já é adotado em várias cidades do Brasil. O sistema de bilhetagem eletrônica iniciou em Manaus com o uso da carteirinha pelos estudantes. O objetivo de universalizar o uso do cartão na cidade é agilizar o fluxo de passageiros dentro do ônibus e reduzir o número de assaltos nos coletivos. Mas a população ainda está dividida quanto à medida. No momento eu acho complicado, entendeu? Porque muitas vezes a gente está despreparado, entendeu? Muitas vezes a gente que trabalha, estuda, não tem tempo de passar no terminal de ônibus e recarregar. Eu acho melhor, pelo menos assim, evitar assaltos, essas coisas assim. Vai ajudar bastante isso daí. Segundo a Prefeitura, a medida será regulamentada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana no prazo de 90 dias. Agora a gente muda de assunto, porque 2020 é ano de eleições e olha, por esse motivo é importante ficar atento às famosas fake news, as notícias falsas. O governo federal aprovou uma medida que pune quem divulgar essas notícias falsas. Vamos ver. O conteúdo fake news chega de maneira muito fácil, com o celular na palma das mãos. Eu realmente fico chocado e para ver se é verdade mesmo, eu costumo entrar, mas geralmente eu não entro. É por curiosidade e interesse que muita gente acessa conteúdo na internet e acaba compartilhando com outras pessoas. Mas quando a notícia chama muita atenção, aí é preciso ter cuidado. Essa especialista em fact-checking, ou seja, verifica os fatos, diz que é importante não compartilhar informações sem ter 100% de certeza que aquilo é verdadeiro. Verificar se a mensagem contém conteúdo muito apelativo, encaminhe para o máximo de pessoas possível, erro de ortografia, se ela tem naquele conteúdo, na notícia dela, muitos patrocínios, muito anúncio, e se ela pede que você faça algum tipo de ação, clique que você ganha alguma coisa, clique para saber mais, coloque seu número e seu CPF, então a pessoa, esse indivíduo, ele tem que ficar em alerta. Evelyn conta que em suas redes sociais, muita gente compartilha notícias falsas. Inúmeras. E para você, o melhor é não compartilhar. Não sem antes verificar a fonte da qual você está recebendo, principalmente quando é pelo WhatsApp ou algumas redes sociais. Ano que vem tem eleições e a propagação de notícias falsas pode ser ainda maior. E o cuidado sobre compartilhar conteúdos deve ser redobrado. No dia 11 de novembro deste ano, o governo federal aprovou a lei que pune com dois a oito anos de prisão quem divulgar notícias falsas contra candidatos em eleição. Cidia conta que existem plataformas em redes sociais que denunciam conteúdos falsos. Plataformas como Facebook, como Twitter, o próprio WhatsApp, que não era uma rede social, mas acabou se tornando uma plataforma de convergência de várias mensagens e elas desenvolvem, desenvolveram um mecanismo para que as pessoas chequem, verifiquem, fiquem alertas para não divulgar e pensar muito, usar bastante o senso crítico antes de compartilhar. Uma pesquisa de uma consultoria americana especializada em performance e líder em CEO no Brasil revela que 79,3% dos brasileiros possuem grande preocupação com a fake news. Entre os canais de informação com maior índice de confiança da população, a televisão é apontada pela maioria, com 82,8%. Para Andresa, hoje é muito difícil diferenciar o que é verdadeiro ou não. Principalmente porque as notícias chegam cada vez mais rápido e o tempo de apuração até mesmo para os jornalistas e profissionais de comunicação é muito curto. Então, às vezes, os próprios meios de comunicação acabam disseminando notícias que não são verdadeiras, tanto em sites, portais, enfim. E aí a população se confiando de que tudo que está ali é de fato algo que está correto, acaba que compartilha. É, e você tem que ficar atento, né? Todos nós, na verdade, temos que ficar atentos ao que é compartilhado. Uma notícia falsa pode destruir a reputação de uma pessoa, de uma empresa. Então, é preciso checar antes de publicar. Agora eu falo com os meus telespectadores. Você já está ligadinho com a gente aí na capital e no interior do estado? Manda tua foto para mim e me diz de que bairro você está falando, qual é o teu nome, de que município do interior do Amazonas você está ligadinho com a gente. O telefone está na sua tela, 993276649. É o nosso WhatsApp, 993276649. Manda para mim agora a sua foto que no decorrer do programa a gente vai mostrar quem é que está ligadinho com a gente nessa quinta-feira, combinado? Você vai ver a seguir duplo homicídio no centro de Manaus? Casal é assassinado na avenida Joaquim Nabuco e uma das vítimas é atingida com 24 tiros. Agora são 6 horas e 17 minutos. A gente volta em instantes. 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 Obrigado.